Curizada, o negócio é o seguinte, tem fato novo na definição do novo treinador do Internacional para a temporada de 2022. Isto porque a contratação de Diego Aguirre por parte da Seleção Uruguaia de Futebol não é mais assim tão certa. Há um fato novo. Um nome começou a ganhar força nestas últimas horas. Aguirre será entrevistado pelos dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol nesta segunda-feira, mas a situação pode mudar. E eu quero conversar com vocês sobre isso neste meu vídeo, que tem a força e o apoio da KTO. É a minha casa de apostas e pode ser a de vocês também. Tem link fixado lá no primeiro comentário deste vídeo. Utilizem o cupom promocional MENEGUETE, cupom que dá a vocês um bônus de 20%, em cima do primeiro depósito. Não é porque o Campeonato Brasileiro encerrou que você não tem o que brincar e o que apostar e se divertir na KTO. Tem várias modalidades esportivas e o futebol segue como o principal prato. Vai na KTO, te inscreve lá, te diverte, quem sabe tu não faz uma graninha. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala desta indefinição do técnico do Internacional em 2022. E um novo nome surge para comandar a Seleção Uruguaia de Futebol. Depois que Marcelo Galhardo declinou do convite, preferindo ficar pelo menos mais uma temporada no River Plate, o nome do técnico do Internacional Diego Aguirre voltou a ganhar força para comandar a Celeste, a Seleção Uruguaia de Futebol. Mas nas últimas horas, e especialmente neste domingo, um novo nome ganha muita força. E há, inclusive, um fato correndo em paralelo que pode esfriar Aguirre e dar a este profissional alguma vantagem. Antes de seguir adiante, eu convido a todos vocês pela inscrição aqui no canal do Menegas, para que ativem ali no sininho as notificações para meus próximos conteúdos, valendo o like e todos vocês muito bem-vindos também nos comentários. Depois do vídeo, KTO. Tem links lá no primeiro comentário, o cupom promocional é Meneghete, e segue, apesar do futebol ter encerrado aqui no Brasil, Copa do Brasil segue ainda. Mas tem muitos outros jogos mundo afora para que vocês apostem e se divirtam lá na kto.com. Utilizem o cupom promocional Meneghete. Aguirre era o ficha 2, depois do Galhardo. Pois eu posso dizer para vocês que talvez não seja mais a bola da vez Diego Aguirre. Ele será entrevistado pelos dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol nesta segunda-feira. O Aguirre está participando, a verdade é esta, de um vestibular. Os dirigentes da ALF, Associação Uruguaia de Futebol, decidiram conversar com três nomes. Dois já foram entrevistados. Na sexta pela manhã, na sexta à noite, e agora na segunda-feira é a vez de Diego Aguirre. Na sexta-feira pela manhã, Diego Alonso, conhecido também como Tornado Alonso. Os uruguaios, a exemplo dos argentinos, têm esse hábito de dar apelidos a técnicos, a jogadores. Tornado Alonso, 46 anos, que já comandou o PROL, o Olímpia, esteve mais recentemente no futebol americano, passou pelo futebol mexicano e estava na Major League, treinando uma equipe de Miami. Tornado Alonso, este é um nome que começa a ganhar força e eu já vou te dizer porquê. Os dirigentes da Associação Uruguaia também conversaram com o Alexander Medina, 43 anos, comandou o Nacional do Uruguai, o Tajeres da Argentina, Cacique Medina, é como ele é conhecido. E ele corre por fora. O Alexander, o Cacique Medina, corre por fora. O apelido do Aguirre é lá no Uruguai, é La Fiera. Desde os tempos de jogador, o Aguirre será entrevistado pelos dirigentes da Associação Uruguaia nesta segunda-feira. Por que o Diego Alonso, tornado Alonso, ganhou muita força? Porque junto com ele, iria um preparador físico que é muito respeitado no futebol uruguaio. E que atualmente é braço direito do argentino Diego Simeone no Atlético de Madrid. E se diz que além de preparador físico, é um ótimo motivador, mobilizador de equipes, e que ajuda muito os técnicos com os quais ele trabalha. Eu estou falando do uruguaio Oscar Ortega, 63 anos, trabalhou já no River Plate, no Estudiantes La Plata. Esta é a sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid. Ele teve, inclusive, ano passado, problemas com a polícia madrilhenha. Ele chegou a ser detido lá na Espanha por uma suposta agressão a uma mulher, uma acusação de agressão de gênero. Foi um processo que foi resolvido depois dos meses seguintes, mas ele foi suspeito, chegou a ser detido. Oscar Ortega iria trabalhar na Associação Uruguaia com o Diego tornado Alonso. Ou seja, é um incentivo que o Diego Alonso ganhou para que seja o escolhido, porque os dirigentes uruguaios respeitam muito o Oscar Ortega. E mais, já haveria, inclusive, um acordo e ele não precisaria deixar o Atlético de Madrid. Pelo menos neste momento. Ele iria aos jogos, um pouco antes, mas a sua participação é tão preponderante nos trabalhos que ele realiza, exerce em comissões técnicas, que isso pode acabar empurrando o Diego Alonso para estar à frente de Diego Aguirre. Aguirre, eu repito, será entrevistado nesta segunda-feira. O seu nome ainda não está descartado, mas nas últimas horas, por conta deste apoio de Ortega, Diego Alonso ganha força para dirigir a seleção uruguaia de futebol. Enquanto isso, o Internacional espera passivamente. E esta é uma decisão errada. A direção do Internacional, que já errou ao não perceber que o assédio a Diego Aguirre, num primeiro momento, depois a colocação de Aguirre como ficha 2, na opção por Marcelo Galhardo, acabou deprimindo o técnico colorado, que viu frustrada naquele momento a sua expectativa de treinar a seleção nacional do seu país, a direção do Internacional não percebeu que tinha um comandante de casa-mata e de vestiário desestimulado, desmotivado. E o Internacional segue esperando. Para a sorte do Internacional, os dirigentes da ALF colocaram como esta semana o prazo máximo para definição do técnico. O Internacional espera passivamente, porque, é claro, se ele tomar adianteira e demitir Aguirre, tem que pagar uma multa. E o contrário é verdadeiro. Se o Aguirre pedir para sair, ele tem que pagar uma multa, que não vai ser muito alta. Vai ser uma multa lá na casa de um milhão e meio, dois milhões de reais. Mas é dinheiro. Por que o Internacional não tomou um adianteiro e não fez um acordo com o Aguirre? Aguirre, você tem a possibilidade de ir para a seleção do seu país. Aqui nós achamos que o seu ciclo chegou ao final. Então vamos encerrar o vínculo agora e ninguém paga a multa. Será que não haveria espaço para uma negociação deste gênero? Até quando os dirigentes colorados irão esperar? Até quando? Eles vão esperar por uma definição da Associação Uruguaia de Futebol passivamente. Enquanto isso, o clube vai perdendo tempo na montagem dos seus processos, na montagem da sua equipe, da sua comissão técnica? É mais uma barbeiragem de um clube que terminou o Campeonato Brasileiro de forma preocupante e melancólica. O Inter precisa de muitas mudanças. Não apenas na comissão técnica, mas no corpo diretivo. Paulo Brax não teve êxito nesse seu primeiro ano como diretor executivo do clube. Emílio Papalelzinho, que comandou o futebol, fez um trabalho absolutamente incompetente. O presidente Barcelos precisa agir nos três setores preponderantes no futebol. Nos dirigentes que comandam, Papalel e Paulo Brax, na comissão técnica, que bateu no teto e chegou no final do ano desmotivada, sem capacidade para fazer o time reagir, e talvez mais importante ainda, no grupo de jogadores. O Inter precisa de mudanças emergenciais. Tem que olhar para o lado, ver o que aconteceu com o Grêmio, tirar lições e corrigir rapidamente. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, deixem o like. Agora, todo mundo conhecendo a KTO, KTO.com tem link no primeiro comentário do vídeo. O cupom promocional é BENEGETI. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.